Palmas para a menina, Holguinha, uma salva de palmas. Apaga, mãe, apaga! Vai, aqui, aqui! Ai, que lindo, que lindo! Olha, olha, olha isso! Olha, olha, olha isso! Parabéns, mãe, já tirei! Já tirei! Olha, olha a roupa! Essa é de tirar ao mesmo tempo. Não, mãe, não parece a Bela, certinha, 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 certinha. Guarda-me essa Bela, isso! Juxa a Belinha! Ai, o máximo! Que emoção! O máximo! Foi assim, eu comprei este bolo para os meus anos e levei para os meus colegas. E depois fomos ao melhor bolo, disse assim, Paula, desculpa lá, mas aquele que tu trouxeste... A seguir a festa é a tua! Vamos lá ver se este é.